Recursos humanos e o Centro Saúde Venilale, município Baucau, o suficiente no governo precisa aumenta. Chefe Centro Saúde Venilale, Amandio Henrique Guterres Sateten, dificuldade nebe Centro Saúde Venilale enfrenta, mas menos para recursos humanos, liuliu assistência primária, inclui regime geral, tambanei, russo Ministério Saúde, atuando o recrutamento para o profissional Saúde Sira, nu nebele halo atendementu nebediak ba pacienti Sira. Recursos humanos nebe maka mi iha, liuliu conaba técnico ni niña, ni sidak suficiente, atu bele atende comandadi, ou halo assistencia ba iha comunidade, liuliu assistencia primária. Relacion co recurso humano, parte regime especial, regime geral, a mi recomenda, atu realuca a miha pessoal Saúde Nibema a transfer o saizo a miha facilidade, atu non ne, a miha recurso ne, suficienza na parte, ou di ambelezere ba iha atendementu ba pacienti Sira. Iha parte Seluk, familia pacienti, Junilda da Costa informa, durante halotratamento iha Centro Saúde Venilale, senti triste, tamba pessoal Saúde Menos, nu ne husso governo tau atensal. Ami husso, amne governo Sira, bela ajuda ta, doutora ho, doutora Sira, ma iha amne Centro Saúde. Nune bela ba oi, bela atendemento ta. Da daung ne recurso humanos iha Centro Saúde Venilale, ha mutu katnulu resingualu, composto husim medico geral, parteira no técnico, iha nebe cobre suku alu iha posto administrativo Venilale, inclui posto administrativo vizinho Siracelo. Husi Baukau, Pedro de Almeida, RTTL. Hai, telespetadori satu-hetan informasaan aktuais no faktuais, ketalua inskreva, no hanenhan buta un notificasang, ou di foa komentari, no faietutan, bambedecilu.